É muito pouco provável que a nova vaga de gripe das aves seja transmitida para humanos em Portugal. A garantia foi dada pela Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, a Record TV, que confirmou também um quinto foco da gripe aviária. A Direção-Geral da Alimentação e Veterinária revela que não é certo o número de aves que já morreram infectadas pela nova vaga de gripe aviária, mas estima que esse valor se aproxime das 25 mil. O caso está também a ser acompanhado em estreita colaboração com a Direção-Geral da Saúde, mas para já não há razão para alarme quanto aos riscos para a saúde humana. Temos vindo a referir que não há evidências epidemiológicas da doença a ser transmitida pelo consumo de alimentos e mesmo o contacto direto com aves vivas significaria um contacto muito estreito, muito próximo. É importante referir que todas estas pessoas que trabalham e que são detentores destas explorações em que foi evidenciada a doença, ou seja, que trabalharam com os animais diretamente, foram todos testados e ninguém tem resultados positivos. São já 19 os Estados-membros que registam focos de contágio do vírus H5N1. Entre eles está Portugal, que confirmou esta quarta-feira o quinto surto detetado entre aves selvagens na barragem dos Patudos, em Alpiarça. Foram encontrados cadáveres e esses cadáveres foram levados para o laboratório e confirmou-se. Aquilo que todos nós já sabemos, a doença está em circulação, o vírus está em circulação, é transmitido pelas aves selvagens para as aves domésticas. A explicação está nas rotas migratórias das aves nesta altura do inverno para Portugal. Movimentos que desencadearam contágios também em duas capoeiras domésticas e em duas explorações industriais. E importa dizer que todas as explorações que foram visitadas no raio de 3 quilómetros e em que foram colhidas amostras a todas essas explorações, todas essas amostras deram negativas. A diretora-geral da Alimentação e Veterinária não está surpreendida com a suspensão da importação de frango dos distritos de Leiria e Santarém para a região chinesa de Hong Kong, uma vez que a legislação já por si proíbe a importação da carne de zonas de risco. Está, no entanto, preocupada com a hipótese de as restrições alargarem a nível nacional. Naturalmente que mantemos sempre um diálogo muito transparente e muito franco para que as autoridades competentes dos países de destino se sintam seguras com as medidas que estão a ser tomadas pelas autoridades competentes e pelos produtores no nosso país, mas são situações, são os custos indiretos de todos estes processos sanitários. O Ministério da Agricultura já deu início ao processo de avaliação dos prejuízos causados pela gripe das aves, de forma a indemnizar os produtores lesados.